O aumento de casos de covid-19 em Cláudio já impacta o serviço de saúde. Foi preciso, inclusive, alterar o atendimento nos postos de saúde. Vamos ver aí as mudanças. Os casos de covid-19 em Cláudio dispararam nas últimas semanas. Nós tínhamos em média de um a dois casos por dia confirmados de covid. Hoje a média está sendo em torno de 100 casos confirmados por dia da covid-19. Nívia estava com tosse, dor de cabeça e recebeu diagnóstico positivo para covid-19. Ela preferiu buscar atendimento médico. Estava em isolamento desde a terça-feira, testei positivo hoje para o covid e vim fazer mais uma consulta para saber se eu preciso ficar mais em casa, mais alguns dias. Por causa da alta taxa de confirmações, foi preciso mudar o atendimento nos postos de saúde. Todas as unidades de saúde foram desviadas a demanda para o atendimento somente de síndrome grupais na parte da manhã. Cada unidade de saúde, nós temos sete, cada unidade está fazendo atendimento em torno de 60 a 50 pessoas de atendimento pela manhã. E as outras demandas das outras populações estão sendo atendidas no período da tarde. E também foi implementado um terceiro médico no ponto de atendimento municipal para ajudar nesse atendimento. E quem precisa atender os pacientes também está adoecendo. Dois profissionais médicos e seis profissionais de enfermagem tiveram afastamento por covid, do teste covid positivo. Por causa da alta demanda nos postos de saúde e com alguns profissionais afastados porque estão com covid-19, o tempo de espera nas unidades aumentou muito. Segundo a prefeitura, antes os pacientes eram atendidos em até 20 minutos. Agora pode chegar a uma hora e meia. A Secretaria Municipal de Saúde reforça o alerta para a necessidade da imunização completa contra a doença. A gente gostaria de lembrar a importância da vacinação das crianças e também da continuidade da vacinação dos adultos. Nas suas doses de reforço, pedindo que a população realmente compareça. Todas as informações locais e dados da vacinação estão sendo colocadas dentro das redes sociais da prefeitura. É só acompanhar e comparecer nos dias e locais marcados. A vacina é o caminho. Não tem outra forma. Tem que se vacinar. Vamos lá. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Tchau, tchau.